Na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril, é o lugar certo pra você que quer investir no seu comércio, comprar produtos com muita qualidade aqui na Big Center Atacado, porque Big Center, você já sabe, o seu negócio começa por aqui, eu quero mostrar pra você, olha só que lindas as presilhas, aqui na Big Center Atacado você compra no Atacado e também no varejo, lembrando que você tem um grande desconto aí no Atacado, então pra você que quer renovar o estoque pro final de ano, corre aqui pra Big Center, que aqui você encontra tudo o que você precisa em uma variedade completa de rabicós, presilhas, prendedores, tudo isso pra cabelo, pra deixar a mulherada muito mais elegante e bem arrumada. Agora você, você que quer negócios pra deixar todo o seu comércio completo, você encontra com certeza aqui na Big Center também, brinquedos, uma grande variedade em brinquedos, você que precisa de controle remoto pra TV, ou então pro DVD, ou então aquele controle remoto universal, você encontra aqui na Big Center Atacado, porque você sabe que tudo o que você precisa pra deixar o seu comércio mais sortido e completo pra esse final de ano, você encontra aqui na Big Center Atacado, você pode ligar pelo 3423 1524, porque você já sabe, Big Center Atacado, o seu negócio começa por aqui. Big Center Atacado